Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente todos os presidentes, naturalmente os membros do Governo. E queria começar por perguntar ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado, se por acaso têm filhos, sobrinhos ou afilhados que andem na escola, independentemente de andarem na escola pública ou na escola privada, se essa escola onde andam os filhos dos senhores, os sobrinhos ou os afilhados, têm instalações cobertas para a prática da atividade física, para a prática da educação física. E porquê, Sr. Ministro? Porque queria perguntar a seguir ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado, como é que justificam esta situação de privilégio relativamente aos jovens que andam na escola básica 2-3 do Tortuzendo, Conselho da Covilhã. Sr. Ministro, já lhe falei nesta situação em 2016, falei nesta situação em 2017, já falei este ano na mesma situação e o problema mantém-se. E depois perguntar aos Srs. Ministros e ao Sr. Secretário de Estado, como pais, tios ou padrinhos, o que é que diriam se a escola onde os filhos dos senhores, os sobrinhos e os afilhados, não tivessem instalações cobertas para a prática da educação física? Perguntar o que é que diriam, como pais, tios e padrinhos, se os vossos filhos, sobrinhos ou afilhados, não tivessem as mesmas oportunidades que as crianças da escola básica 2-3 do Tortuzendo, a partir do momento em que a nota da educação física começou a contar para o acesso ao ensino superior. Sr. Ministro, isto é uma situação de desigualdade, é uma situação inadmissível, que este Governo já vai para o quarto Orçamento de Estado, ainda não conseguiu resolver. E, pois, Sr. Ministro, o que eu queria perguntar-lhe, agora já como Governante, e termino já, Sr. Presidente, é quando é que este problema vai ser resolvido. Quando é que as jovens e as crianças da escola básica 2-3 do Tortuzendo vão ter os mesmos direitos que os restantes jovens e crianças do país, que os mesmos direitos que têm os filhos, os sobrinhos e os afilhados dos senhores, isto é, de terem instalações cobertas para a prática da educação física. Muito obrigado, Sr. Presidente.